Eu serei qualquer coisa por você Se chover, guarda chuva Se fizer calor, ventilador Se as luzinhas tremerem, luva E se o frio apertar, cobertor Se for fruta, feira Se for castelo, areia Se for macaco, bananeira E se for queda, cachoeira Eu serei qualquer coisa por você Eu serei qualquer coisa por você Eu serei qualquer coisa por você Se for preguiça, rede Se levar tombo, bandeide E se for água, sede E se for canetinha, parede Se for bola, goleira Se for risada, bombeira Se for vassoura, sujeira E se for gato, ratoeira Eu serei qualquer coisa por você Eu serei qualquer coisa por você Eu serei qualquer coisa por você Comigo uma vez, vai Eu serei qualquer coisa por você Eu serei qualquer coisa por você Se chover, guarda a chuva Se fizer calor, timador Se as luzinhas tremerem E se o frio apertar, cobertor Se for frio apertar, feira Se for castelo, areia Se for macaco, bananeira E se for queda, cachoeira Eu serei qualquer coisa por você Eu serei qualquer coisa por você Eu serei qualquer coisa por você Se for preguiça, rede Se levar tombo, canete Se for água, sede E se for canetinha, areia Se for bola, goleira Se for risada, beira Se for vassoura, sujeira E se for gato, ratoeira Eu serei qualquer coisa por você Eu serei qualquer coisa por você Eu serei qualquer coisa por você Se for adubo, minhoca Se for mal na escola, cola E se for sal, pitoca E se for colchão, torminhoca E se for sal, pitoca 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 Obrigada.